Fala galera hoje eu tô aqui de bicicleta mais uma perguntas do Olavo para quem não tá entendendo aí o que é o essa playlist essa série de vídeos que eu tô fazendo perguntas do Olavo eu tenho um filho de 5 anos de idade que me faz diversos tipos de perguntas todos os dias e eu procuro fazer com que ele mesmo consiga construir o seu raciocínio a sua seu pensamento crítico o seu pensamento científico é o seguinte eu levando lá para escola resolvi aqui aproveitar os dias um pouco menos quentes levar ele de bicicleta para escola primeiro dia eu olavo e eu a gente né nossa família aqui nós moramos na rua que tem uma certa inclinação medida decide bicicleta com ele na garupa cadeirinha adaptada desci segurando o freio e ele perguntou papai por que você tá apertando o freio papai é claro que eu não respondi para ele de prontidão eu perguntei para ele por que que você acha que eu tô apertando o freio filho o que que o freio faz com a bicicleta na descida não sei eu não sei se ele ficou com preguiça de pensar ou se realmente ele não sabia eu poderia responder para ele mas eu falei sim já sei amanhã eu levo ele novamente de bicicleta e vou descer o mesmo morro daqui de casa sem apertar o freio e assim eu fiz chegou no final do morro eu tive que apertar o freio da bicicleta aí eu perguntei para ele serviu lá a diferença de descer morro sem apertar o freio apertando freio aí falou sim vi papai que o freio fácil com a bicicleta ele diminui a velocidade dela papai então ele compreendeu a função do freio na bicicleta na moto no carro já sabe para que serve o freio que é para diminuir a velocidade é isso sem ter falado sem ter mencionado força de atrito sem inter mencionado é coeficiente de atrito estático cinético baseado no que ele sabe conceito do dia a dia dele é é e se você gostou desse vídeo você pode compartilhar ele com seus amigos colegas que possivelmente opa que possivelmente vão ter filhos sobrinhos primas filhas enfim qualquer criança para levar ela não raciocínio para que ela mesmo possa construir o raciocínio não se esqueça de se inscrever se inscrever compartilhar de like no vídeo comentar se você gostou ou não desse vídeo claro sempre se você quiser nunca forma positiva né beleza um abraço tchau e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí